E aí galera aqui do canal Pipi Magia de novo, e no vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial pra vocês do canal Cartomagia, que é do meu amigo Túlio, e ele autorizou eu fazer esse vídeo aqui pra ensinar pra vocês, então vamos lá, vou fazer a performance e aí eu faço o tutorial. Como vocês estão vendo aqui eu estou embaralhando bastante, a gente pode dar pro espectador embaralhar também, então é isso aí, mais uma vez aqui ó, isso, e agora a gente tem que selecionar uma carta, então eu vou pedir pra você falar para onde você quiser, para aqui, vamos colocar essa carta aqui, e deixar ela aqui por enquanto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar cartas que eu acho que é, que faz par, por exemplo, se eu pegar o Valeste de Copas é porque eu acho que aqui tem um Valeste de Ouros, então vamos lá aqui, eu vou começar, eu acho que aqui tem 6 de Copas, então eu vou colocar aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver outra carta, o 10, vou colocar aqui. E também acho que tem o Valete, vou colocar o Valete aqui. Agora Vamos ver qual carta que tem aqui Dama Eu não coloquei nenhuma dama aqui Mas se eu fizer assim Você pode ver que Todas as damas estão Aqui, foram selecionadas Bom, essa mágica Ela é bem legal Gera reações muito boas E ela é razoavelmente simples de fazer Você pode embaralhar a vontade Pode dar para o espectador embaralhar O que você vai ter que saber É forçar uma carta Por exemplo, depois que o espectador Embaralhou, você pode ver essa carta De cima Ou você olha a carta de baixo E dá mais um shuffle E controla a carta para cima Para forçar melhor Ou você simplesmente Faz assim, que foi o jeito Que o Tully ensinou lá no canal dele Você vai fazer assim Você vai empurrar com esses dedos aqui Essa carta para cá E aí você vai conseguir ver aqui Depois que você viu Você vai forçar Eu forcei desse jeito aqui Que eu já ensinei no meu canal Aí o que você vai fazer Você sabe que é um 3 Então aqui você vai procurar Por todos os 3 do baralho E aí o que você vai fazer Vamos achar um 3 aqui Achou um 3? Você vai puxar o 3 para cá Está vendo? O 3 está aqui Vamos fazer de novo O 3 aqui Você vai puxar com esses dedos para cá E vai deixar o 3 aqui E aí você pode passar algumas cartas Voltar algumas E aí, por exemplo Eu vou falar o 4 Aí eu falo o 4 Aí eu ajeito aqui Para o 3 ir para cima do 4 E aí eu jogo o 3 Aqui no cantinho Entendeu? A pessoa acha que é um 4 Só que na verdade eu estou colocando um 3 Ó, mais uma vez aqui Ó, vamos achar o outro 3 Quando você achar o 3 É uma dica Você segura a carta de cima E puxa Que fica mais fácil Para puxar Aí depois que ela já estiver aqui Você pode vir, ó Por exemplo Eu vou falar o 8 Ajeita E coloca aqui Mas na verdade já é o 3 E aí você vira essa carta aqui E depois você vira as outras 3 Bom galera Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Se inscreva aí no canal Compartilha com seus amigos Confere o canal do Túlio Que está aí na descrição Recomendo bastante E é isso aí Obrigado por assistir Se inscreva aí no canal E é nóis Falows